Bom, vamos lá. 13 de junho, são 4 horas e 9 minutos, 2022 aqui na Sibéria, 4 da tarde, né, 9 minutos. No Brasil são 6 horas e 9 minutos da manhã, bom, 6 e 10 agora e 4 e 10 da tarde. Eu acabei de fazer um vídeo, acabei de postar um vídeo, tá, explicando a estratégia, tá, que se perdesse 24,250 eu faria um novo setup, tá, e eu vou fazer um novo setup. Enfim, vamos lá. Então, ó, eu acabei de fazer um vídeo, às 3 e 21, e agora são 4 e 10 da tarde, ou seja, tem 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos, 50 minutos atrás. E já bateu a perda aqui dos 250, tá. Então, eu vou preparar um novo setup, e teoricamente ele vai ser, eu vou explicar da seguinte forma. Quando chegou no 24.250, tá, a pessoa vai e compra um pouco, nos 24.250. Essa é a primeira compra. Depois ele separa o que eu costumo chamar de operação terço, operação trincheira. Você tem que ter dinheiro para mais 3 compras, tá, você comprou agora 24.250, comprou um pouco, tá, você não sabe essa perda dos 24.250, você não sabe onde vai parar, mas você já compra, compra um pouquinho. Aí agora, você vai fazer o seguinte, você vai separar dinheiro para comprar a partir de 23.000 dólares, a partir de 22.000 dólares e a partir de 21.000 dólares, tá. São os novos setups que eu vou colocar. Você já está comprado em 24.250, você já comprou um pouco, tá. Vamos dizer, de 100% do seu capital que você separaria para comprar o Bitcoin, 25% você já comprou nos 24.250, tá, você está comprado. Agora você vai separar mais 75% para 3 compras. Você vai analisar passo a passo, saber como é que vai se portar o Bitcoin nessa perda dos 24.250. Ele bateu aqui, ó, para ser mais exato, vamos aqui, ó, a mínima dele foi de 24.021, tá, ele não chegou a entrar na casa dos 23.000. Então você está comprado em 24.250 e agora você tem mais 75% do teu orçamento para poder arriscar se ele perder de vez os 24.250. Se ele não perder, você vai vender depois só acima de 24.800, tá, para ser mais exato, você só vai vender abaixo de 25.450, esse teu um quarto de dinheiro que você aplicou. Tá bom? Você ainda tem 75% do teu capital para poder comprar mais e fazer um preço mais baixo. Comprou, se cair, perdeu 24.250 de vez, foi na direção a partir de 23.000, tu comprou. Se subir, você vai vender entre 23.000 e 24.000 a sua compra de 23, a partir de 23.000, tá, vai ser abaixo de 24.000 que você vende. Perdeu, aí você conseguiu fazer a operação, fica quieto, vai esperar passar dos 24.250 para você buscar o teu lucro dos 24.250, aí você fecha a tua operação. Então, digamos que você perca o 24.250, vai a 23.000, um pouco acima de 23.000, você comprou, você conseguiu vender só esse aí. Você vai estar perdendo na tua compra de 24.250, aí você vai esperar os 22.000, a partir de 22.000. Foi em direção a 23, vende novamente. Tá, então você tá ganhando, vai ganhar na operação de 23, vai ganhar na operação de 22. Aí se perdeu 22, você vai no 21, a partir de 21.000. Entre 21.000 e 22.000 você vai e vende, você novamente vai fazer dinheiro, tá. Você vai ficar comprado aonde? No 24.250 se o Bitcoin não subir, tá, ele até já deu uma melhorada, tá. Tá indo, você tá comprado, 24.250, você só vai vender abaixo de 25.400, antes disso você não vende, tá. Antes disso você não vende. A não ser que você queira, ah, eu tô com muito medo, tô com muito medo, tá bom. Então vende abaixo de 24.800, 24.700, alguma coisa assim. Tem lucro na brincadeira? Tem, claro, vai, 24.700 vai dar quase 2%, entendeu? Quase 2%, mas você tá operando com 25% do teu capital, entendeu? Aí a decisão é sua, se você quer, tem gente que não quer ganhar, quer ganhar mais, entendeu? Vai se arrepender, vai dizer, puxa, eu podia ter comprado tudo no 24.250. Podia, até podia. Depende da operação, do risco de cada um. Eu acho que matematicamente é mais interessante e estrategicamente você separar porções do seu dinheiro pra operar no sistema de trincheira, quando chega numa situação como essa. Porque esses últimos números aí, abaixo de 24.250, é a última chance de normalidade para o Bitcoin. Perder isso aí, ninguém sabe o que tá acontecendo. Esses imbecis aí, esses grafistas aí vão começar a falar que é a guerra, que é dólar, que é SP500, é Dow Jones, que, porra, comeram a mulher dele ou a sogra. Enfim, os caras inventam aí um monte de coisa que eles não sabem nem o que eles estão falando. Falam sobre mercado financeiro, não tem a menor ideia do que é mercado financeiro. Mas, tem seus seguidores. Tá bom? Agora voltou a cair. Melhorou um pouquinho de novo. Tá brigando aí no 400. Então o cara decide. Ele só vende essa compra de 24.250. Só vende. O ideal seria abaixo de 25.450. Porque ele ainda tem três tiros pra dar. Ele deu primeiro, deu pontapé inicial. Não adianta só falar setup, é que pode chegar a tanto. Você tem que operar. Tem que dar um número. Aonde eu entro, aonde eu compro, aonde eu vendo. Ninguém fala isso. Então eu tô falando. 24.250 você compra. É garantia de lucro? Não, não tem garantia nenhuma. Isso é estratégia, isso é trade. Os outros aí, não sei o que eles fazem. Falam aí em números exóticos. O negócio tá lá a 30 mil, o cara diz que vai a 20. Nesse meio tempo, os robôs aí já trabalharam a nanosegundos. Eu tô falando com milhares de operação. E o cara tá falando. Ah, de 30 pode cair pra 20. Mas também pode subir pra 70. Você vai errar como assim? Nunca. Você vai tá... Assim você vai acertar tudo. Entendeu? É impressionante. Olha, esse negócio pode dar um milhão de dólares. Se um dia chegar um milhão de dólares, olha, eu falei, se lembra? Aí pode vir a um dólar. Olha, eu falei. Entendeu? Não. É passo a passo. Tá? Então reitero, 24.250 teria dado compra. Entrou, comprou. Ele veio a menos do que isso, tá? Ele veio a 24.021. Aí o cara tinha 75% do capital dele esperando. Se vai na direção de 23.000, a partir de 23.000, ele já entra comprando. Aí entre 23 e 24 ele vende. Fizer lucro, ele vai pro 22 e depois 21. É isso aí. Boa sorte aí pra todos. Pros comprados principalmente. Tá aqui, ó. Última cotação. Tá? Tá.